E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Uma feliz semana pra todos, pra todas. Tempo ainda instável, hein? Muita variação. O comecinho de primavera mais chinfrim, né? Pra não dizer outra coisa. Tempo instável ainda, muita variação. Tem sol de vez em quando, de vez em quando tem nuvens. E agora vai esquentar, pancadas de chuvas e trovoadas vão acontecer em alguns lugares, em outros não. O fato é que pode chover a qualquer momento por todas as regiões paulistas. Esquenta, a tarde vem nuvens escuras, chove aqui, lá, lá, lá. Chuva isolada. Temperaturas em elevação, 29 graus na capital, 28 no litoral, 33 graus no interior do estado. Áreas de instabilidade ainda são ativadas pelo calor. Um abraço a todos!